O que é que você tem que interessar? Não sei, é uma pergunta muito difícil É fácil e é difícil, entendeu? Eu queria falar pra você o seguinte Você entrou aqui namorando lá fora, né? Queria saber de que tu forra Se rolar uma coisa, eu e você aqui dentro Como você pretende agir, entendeu? Por exemplo, isso aqui dentro É um lance que é muito oponente, entendeu? Não é porque rolou, eu não to ganha palavra Mas é porque rolou aqui, vai dar certo pra fora Você sabe disso E, pô, exemplo de outro filme, olha Foi isso que eu te falei aquele dia Eu falei, aqui dentro tem que fazer o que você tá, fô, né? Entendeu? Eu não falei nem sobre mim, você lembra, fô? Falei, hein, pô, puxando pro meu lado Falei que você deveria ir pra mim Falei que você deveria ir pra mim